Bom, dito isso, é bom lembrar que esses filmes podem mudar ainda, estamos ainda no meio do dia. Mas a gente vai agora, aproveitando o reembalo, a conversar com o agrometeorista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Como é que está o clima aqui e as tendências para o Brasil e para o mundo que possam afetar de alguma forma os produtos que a gente acompanha diariamente aqui, que são os produtos do agronegócio. Marco Antônio dos Santos, muito boa tarde, muito bem-vindo de volta. Eu sei que você está de merecidas férias aí, espero que tenha passado bem. Bem-vindo de volta e conta para a gente como é que está o clima. E terminou um período de ultra frio aqui no sul, pelo menos semana passada, foi terrível. Parece que a semana agora está começando um pouco mais quente, é verdade? Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar, boa tarde a todos. Retornando aí de três semaninhas de férias, né? Agora, e olha, o frio passou, Silmar. Não tem mais esse frio tão extremo como nós vimos na semana passada aí, né? Essas últimas duas semanas aí, ou essa primeira quinzena de julho, foi marcada por um frio um pouco mais recorrente no sul do Brasil, não atingiu áreas do sudeste, ficou somente ali no sul. Isso trouxe formações de geadas que com pouquíssimo impacto para a agricultura. Agora, essa segunda quinzena de julho está se mostrando um pouco mais quente, ainda com temperaturas um pouco mais baixas, o que é normal, né? Já que nós estamos em pleno inverno, mas nada que possa trazer prejuízos ou pelo menos aí uma iminência de geadas. Os modelos não indicam nada que possa trazer problemas aí para as culturas, em especial para o trigo no sul do Brasil. Já para as demais regiões do Brasil, o tempo segue firme, sem previsões de chuvas, tanto no sudeste quanto no centro-oeste e também no Mato Piba. Somente chuvas na faixa litorânea do nordeste e no extremo norte do Brasil, o que também é normal para essa época do ano. Deixa o mar. Bom, Mano, nós estamos envergonhando agora para a segunda quinzena de julho, ou seja, como você disse, estamos em pleno inverno ainda, mas parece que isso, as temperaturas extremas terminaram ou existe sancho? Não. Podem voltar ainda no decorrer de julho e agosto também? Não, os extremos ainda não acabaram. Nós temos ainda todo o inverno e também o início de primavera. Então, há uma tendência de que venham ocorrer novas ondas de frio aqui no Brasil, ou na América do Sul, que é normal. Mas, por enquanto, os modelos não indicam nenhuma grande onda de frio que possa levar a geadas amplas. Mas, pelo menos até meados de outubro, ainda há chances de um frio. A gente não descarta a possibilidade de algum frio tardio esse ano. Se essas ondas de frio vão causar geadas ou não, isso é uma outra coisa. Mas que até meados de outubro, as chances ainda são grandes de termos frio mais recorrente e suave. Agora, vamos falar um pouquinho de safra de verão. Estamos aí já na segunda quinzena de julho, já tem gente fazendo a plantar milho. Safra nova. Como é que está o cenário em termos de chuvas e temperaturas para a safra nova de verão que está começando agora? Olha, a previsão é que a laninha... Vamos começar pela laninha. A laninha só deve realmente começar a influenciar o clima para setembro. Dificilmente ela venha a se formar agora no inverno. Então, a tendência realmente é que a salaninha só venha ali para setembro e outubro. Com isso, há uma tendência de que as chuvas comecem a ocorrer de forma um pouco mais regulares, principalmente no sul do Brasil, a partir aí já do final de julho e agosto, dando plenas condições aí para o plantio da nova safra de milho no sul do Brasil, que não é o milho verão. Já para a soja, a tendência é que a partir aí já do final de setembro, meados de setembro em diante, as chuvas já até meio correr, de forma totalmente irregulares ainda, mas a gente já vai ver algumas pancadas de chuvas ali já na segunda quinzena de setembro e com isso dando condições aí para que alguns produtores que sejam beneficiados por essas chuvas já comecem a iniciar o seu plantio. No entanto, essas chuvas, pelo menos até meados de outubro, serão muito irregulares, sendo que o regime de chuvas real, ou mesmo o regime de chuvas regulares, só deverá se instalar na região centro-norte do Brasil e meados de outubro em diante. Portanto, a safra esse ano tem tudo para ser uma safra basicamente dentro de uma normalidade. E mesmo com a formação de uma daninha, os modelos indicam uma daninha de fraca intensidade, no máximo aí moderada. E isso dá uma condição bastante favorável, tanto para regime de chuvas quanto temperaturas aqui para o Brasil esse ano. Então, por enquanto, os modelos estão bastante favoráveis à safra brasileira 24 e 25. Ou seja, o produtor do Mato Grosso, que sofreu muito com aquela seca que aconteceu lá no mês de dezembro, na virada do ano, esse ano, nesse sentido, pelo menos, pode ficar menos preocupado. Não só o Mato Grosso, mas todo o Cerrado, as perdas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, até Minas, foram grandes esse ano. E esse ano, não. Esse ano as condições vão ser relativamente boas ao longo de toda a safra. Então, não vejo grandes problemas com essa safra. Lógico, o Brasil é um país de dimensões continentais, então é muito difícil chover bem na hora certa, no momento certo, e na quantidade certa, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, vai ter uma ou outra região que vai chover mais, outra que vai chover menos, mas, de certa forma, quando se olha num todo, a tendência é realmente de um clima extremamente favorável para o Brasil esse ano. Fala um pouquinho de café, Marcos Antônio. Muita especulação no mercado de café, inclusive em relação ao clima, seja aqui, seja no Vietnã. A preocupação com a safra do Vietnã, que vai ser ruim, porque o clima lá está muito seco. E aqui no Brasil, também, um pouco do café arado contra o nosso ponilon, especulação também já envolvendo a próxima safra. Ou seja, a pessoa já começa a pensar em floradas para a safra seguinte. Como é que você está enxergando esse cenário, Marcos Antônio? Olha, realmente, as chuvas do outro lado do planeta, ali na Ásia, estão realmente mais fracas, mais irregulares. Trouxe problemas para a produção de café, principalmente no Vietnã, que é um grande produtor de café, comilon. E isso vem afetando, realmente, a produção para a safra 24, 25. No entanto, há uma tendência de que, a partir agora de agosto, essas chuvas retornem lá para a Ásia, principalmente para o sul da Ásia, favorecendo aí os canaviais para 25. Não mais para a safra 24, 25, mas para a safra 25, 26. Já aqui no Brasil, nós estamos passando por um clima extremamente seco, mas é normal nessa época do ano, nas áreas cafeiras, tanto de São Paulo quanto Minas Gerais e norte do Paraná, que são as principais áreas produtivas de café aqui no Brasil, é um período seco, normal. Só que as chuvas devem voltar ali para o final de setembro, início de outubro. Então, é uma tendência de que a florada só venha a ocorrer realmente ali na primeira quinzena de outubro. No entanto, algumas rodadas dos modelos de previsão de chuva sinalizam que agosto pode ter algumas chuvas. Isso pode levar à indução floral de algumas áreas, principalmente café novo. Então, pode ser que já no final de agosto, início de setembro, a gente já comece a ver as primeiras floradas do café. Mas a plena, talvez a principal florada do café, só venha a ocorrer no começo de outubro. E se acontecer exatamente o que os modelos estão sinalizando, que são chuvas contínuas ao longo de toda a safra, há a tendência de que a safra, a colheita de 25, no ano que vem, seja relativamente boa, já que há uma tendência de chuvas regulares ao longo da primavera e verão. Muito bom. Para finalizar, algum alerta aqui para o Rio Grande do Sul, depois do susto daquelas enchentes lá, tem possibilidade de uma recorrência desse tipo de fenômeno? Por enquanto, não, senhor. Graças a Deus, por enquanto, os modelos não indicam nada, não. Muito bom. Ok, comecei com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorista da Rural Clima, de volta de Merecido das Feiras, nos atendendo aqui sempre gentilmente, como sempre, às segundas-feiras, trazendo um panorão para os nossos produtores sobre o clima aqui no Brasil e no mundo. Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa tarde, uma boa semana, até a próxima. Eu que te agradeço, Chumar, uma boa semana a todos. E temos que me marcar ao longo dessa semana para falar dos Estados Unidos, deixar bem claro o que está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente. Lembrei agora, mas com o tempo agora ficou um pouquinho apertado, vamos deixar para a próxima. Um grande abraço, Marco Antônio. Obrigado. Outro para você, Chumar. Um abraço.